Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal Cléo Loyola, eu sou mãe, rumo aos 400 mil inscritos, né meu povo? Me diga aí como é que está o seu Sabadex Fortex, já sendo o último do mês de janeiro, né? Vamos falar aí, né, de Zilu Godó, exatamente, minha ex-cunhada Sangue Puro Que vai às redes defender aí a sua filha Vanessa Camargo, que está no BBB e acaba sendo detonada E ela aí, que detona também o rapaz chamado David, Davi, que está no BBB, que a sua mãe também veio às redes sociais Defender o rapaz, a gente até entende, claro, que a Zilu tem que entrar em defesa da filha mesmo Porque ela é mãe, não é meu povo? Se você fosse mãe e a Vanessa estivesse tendo o comportamento que ela está tendo lá dentro do BBB Qual seriam as suas atitudes? Fala pra mim E agora, Zé Botinha? Que? Não envolvam ele no meio disso, hein? Cuidado, Cléo Loyola, estou de olho Eu não sempre disse que Descinha era manipuladora? Eu não sei, falei pra vocês? Não sempre falei, né mamãe? Cadê mamãe? Mamãe? Pois é, gente, a Graciele que sempre disse que a Vanessa é manipuladora O que vocês estão achando do jogo? Mas antes, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola, autêntica, fortex e macumbeira E fofoca com macumba é tudo de bom, né? Mas antes de eu entrar nesse assunto e me aprofundar nele Já quero dizer pra você que aquele jogo de carta ou jogo de buzzes Aproveita aí que nós estamos na promoção às cartas 100 reais Os buzzes 150, tá? E eu tô fazendo atendimento no dia de hoje Esse aqui é um pedacinho do nosso terreiro Império do seu Tranca Rua das Almas, tá? Tá vendo? Aqui é um pedacinho do terreiro, né? Imagem do seu Tranca Rua Só tô mostrando um pedacinho, tá? Pra checar mais imagens aí pra nós, né? E o terreiro que breve vamos ter Tá tendo aí um lugar próprio do terreiro Império do seu Tranca Rua das Almas E será aberto ao público, né? Por que Tranca Rua das Almas? Por que o seu Tranca Rua? Foi quem realmente me tirou lá do fundo do poço onde eu tava Junto com a minha moça Maria Quitéria da Calunga Eu que recebo a incorporação de Tranca Rua das Almas E Maria Quitéria, né? Também recebo aí Maria Navarra E trabalho também com a Pombagília, Maria Padilha do Cabaré As Três Moças, exatamente E você que quer um trabalho de macumba Me chama aí Que hoje aqui no terreiro Império do seu Tranca Rua das Almas Vamos estar fazendo trabalhos espirituais Normalmente, ó A nossa mesa é a partir de R$100, tá? Trabalho com o Exu do Ouro Uma entidade maravilhosa Só relacionada a dinheiro R$150 Aqui os nossos trabalhos são voltados mais pro amor Pra prosperidade E outras coisas mais Tão entendendo? E pra quem pergunta se eu fiz macumba aí Pra alguém da família Camargo Eu não iria perder as minhas velas E o meu tempo com isso Não é verdade, gente? Tudo que a gente pratica De ruim a gente recebe a colheita Nem precisa muitas vezes dar um empurrão com a vela Nada melhor do que o tempo Não é verdade? E o tempo, meu bem Muda muitas coisas pra melhor e pra pior Vamos lá O que vocês acharam aí de Zilu Godoy? Ter entrado nas suas redes sociais e tá gritando Na realidade a gente sabe que ela gosta de aparecer bastante, né? Ela gosta de aparecer o dia inteiro em rede social Pra não ser esquecido Ela tá certo, não tem mais nada pra fazer Tem mais é que ficar na rede social mesmo Afinal de contas, ela tem direito como qualquer outra mulher Mas em relação ao que todo mundo tá vendo agora Zé Botinha Vai processar todos os internautas? Vai processar todo mundo agora que tá falando mal da sua filha? Essa é a minha pergunta Porque a minha é uma perseguição terrível Uma perseguição terrível Eu só quero lembrar pra vocês que eu sou youtuber Eu trabalho com fofocas e com macumba Exatamente A gente sempre fala da vida do Somoza A sua filha e a sua família Ou qualquer outra pessoa que amargo Eles não são o único foco Eu acho que você pode perceber aí Que existe vários vídeos de outras pessoas aqui No meu canal e em todos os meus canais Mas como vocês dão o pior exemplo E dão muito ibope com o pior exemplo de vocês Que é um contra os outros Pelo menos pra mim, né? Eu tenho o direito de expressão Principalmente pra mim que vivi aí no meio de vocês Não importa que ano foi Que temporada foi Mas foi Não é verdade? Então, meu amor Tira o seu rabo Tá? De, vamos dizer De dentro de você Que deve ter entrado Pra parar de ficar me ameaçando Que vai aí me processar Que eu não devo falar da Vanessa Camargo Enquanto ela estiver no BB Meu amor A sua filha Ela por si pronto Tá se prejudicando Por que que minha palavra Pesa tanto pra vocês? Fala aí pra mim Por quê? Porque tudo que eu sempre disse Agora é mostrado na realidade Até Dente e Cavalo Tinha razão Quando disse que Vanessa É uma manipuladora Ha, 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 ha É o Loiola Eu tinha até me esquecido disso Mentira Eu não tinha esquecido Tô com vários fakes já Prontinho pra engatilhar, ó Pra ela sair na primeira Nem vai precisar mais, né, mamãe? Ela mesmo tá se destruindo sozinha O bom que o povo esqueceu, né Esqueceu também da Priscila Dantas Ela mesmo deu um tiro no pé, né Entrou no BBB E ali ficou Está Vai sair Atirando os féiszão Ha, ha, ha Adoro, né, mamãe? Nem precisou usar os fakes Mas vamos lá, gente Você acha que a Zulu tá certa Ou tá errada E defender a filha Devido que a própria Vanessa Está ali fazendo com aquele rapaz Dentro do BBB Zé Botinho vem às redes sociais Dizer que desde o início É uma manipulação BBB E que realmente querem Que o David seja campeão Um rapaz simples Ela tem outras pessoas simples também Pobre Que luta no dia a dia Pra construir algo melhor O que que vocês acham? Muitos estão criticando ela Eu já não levo tanto pra esse lado Porque ela é mãe A mãe que ela é mãe Ela vai defender o filho As mães que são mães O filho vai preso Ela vai lá na porta do presídio Ela fica nua Dentro do presídio Ela sofre as piores humilhação Porque ela é a única Que fica do lado do filho Então nesse ponto aí, gente Eu não vou dizer assim Que ela do lado do mãe Tá errado Porque ela é mãe Ela é super protetora Por mais que os filhos Não escutem muito a gente A gente nunca quer ver Os nossos filhos no abismo Mas ela tá errada Tá errada Porque a moça realmente Tá praticando coisas não boas Lá dentro do BBB Não é verdade? O Davi Ela criou um ódio do menino Um rancor no coração Que é o que o povo tá dizendo Não é nem eu É o que o povo tá dizendo Que eu não assisto o BBB E a gente vem aqui Pra comentar As atitudes de Vanessa Camargo Bom Que ela sempre foi atrevida Eu sei Que ela sempre foi prepotente Eu sei Que ela sempre foi orgulhosa Eu sei E também que gosto De humilhar os outros Afinal de contas Quando eu entrei em rede social Que eu passei a seguir ela Uma das primeiras coisas Que a Vanessa disse pra mim Foi Você sabe de quem eu sou filha? Pra você estar me seguindo? Você sabe? Eu disse Claro Zé Botinha Como eu poderia esquecer O seu pai Que me deve dinheiro, né? Como eu poderia esquecer Alguém que me fez tanto mal? Na verdade Você esquece Pessoas que fazem mal pra você Você pode dizer até que perdoa, né? Tudo bem Mas tem aquela hora que bate E você lembra das maldades E aí você lembra Que a pessoa realmente É ruim de verdade Não é? Me diga aí Deixa o like Trafa o like E olha só Me chama aí Pra algum trabalho especial Pra você Pra sua vida, tá? De bacumba Terreiro Império Seu Tranca Rua das Almas Que só cresce O número do meu telefone Tá aqui No perfil do canal Cleo Loyola Eu sou mãe Dos demais canais Me siga também Lá no meu Instagram Cleo Loyola Youtuber Cleo Loyola Youtuber, tá bom? Bora pra lá E depois eu volto Com muito mais Porque aqui É fofoca Com macumbem E o terreiro Que tá funcionando hoje A todo vapor Laroxu Echu Emojubá Saravá Seu Tranca Rua das Almas Saravá Dona Maria Quitéria Da Calunga Saravá Seu Zé Pilintra E aí E aí E aí